E aí, pessoal de boa, como é que vocês estão? RADASH aqui, né, cara? Jogando com o Sansão, velho. Tentando achar uma coisa decente pra esse bichinho. Mas... Por... Algum motivo escroto, ele só ganha item lixo. Uma hora eu vou entender porquê. Mas, no momento, eu não sei porquê. Beleza. Isso aqui não é a melhor das coisas, mas... É melhor que muita coisinha. Então, vamos seguir com isso aqui mesmo. Vamos fazer acontecer, então, com esse item aqui. E tomara que ele seja bom, cara. Porque foi muita tentativa, cara. Muita tentativa de ganhar uma coisa decente, tá ligado? Esse jogo aqui não tá ajudando, velho. Bem, por algum motivo, agora eu tô ganhando um monte de dinheiro. Porque esse jogo, quando resolve, sabe? Tipo assim, eu vou te sacanear. Ele faz exatamente isso. Ele gosta de te sacanear daí. Ah, Hangman... Tá... Olha o bichinho invisível. Que bonitinho, velho. Já se levado nos lixos aqui, né, cara? Precisamos de bomba... Ah, não sei uma bomba assim. Ué? Nossa, mas que pão de vida tu tem, jovem. Uma chave... E um trequinho. Beleza. Tem que tomar cuidado, sempre cuidado. Não vamos perder o coração à toa. Nós já estamos cansados de tentar mais vida. Ah, vida e damage. Isso é bom. Vamos focar no damage, cara. Nós queremos ficar fodão. Acho que não vale a pena entrar ali no momento. É a sala que gastar um monte de coisa, né? Nós podemos entrar aqui. É garantida a nossa entrada, né? Sem tomar dano, pelo menos, com aquele item ali. Beleza. O que tu tem pra mim, coração? O que tu faz? Ah, temporary pack, né? Muito bom. Isso é tipo o Taurus, só que eu vou controlar, tá ligado? A hora que vai ter. Não é tão bom, né? Porque o Taurus acontece de acordo com o que tu se mexe, né? Vamos lá. Vamos jogando assim mesmo. Que a gente já elimina o inimigo sem encostar nele. É bom. A gente vai querer, provavelmente, ir pra cima. Ah, se eu tivesse com aquela carta ainda, jovem. Vai dar nada. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar, vamos usar o The Devil. E vamos causar dano aqui rapidão. Não é a melhor coisa. Eu nem sei se ele vai fazer uma coisa aqui. Não, ele não faz nada com isso aí. Mas do mesmo eu ia ser obrigado a pegar. Porque se eu negasse esse The Devil Deal, eu ia entrar na sala do anjo, tá ligado? E a sala do anjo é mais defesa do que ataque. A gente quer ataque. Tá? Não tem como ir pegar aquilo dali. Nem isso ali. Porque não tem pedra perto. Beleza, sem estresse. Estamos indo. Sala perigosa. Sala perigosa. Eu morreram. Feliz. Cuidado bem onde é que eu tô me metendo aqui. Puta que variando. Beleza. Já achamos o nosso boss aí, né, cara? Vamos tentar achar a nossa sala do item, então, né, cara? Não tá muito otimizado esse... Minha partidinha aqui, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, vou ter que pegar. Que sim, feia a situação. Eu não consigo ainda... Não consigo ainda... Oh, caralho. Ui, eu não tinha visto ele, cara. Beleza. Cara, a gente perdeu quase todos os nossos corações, tá ligado? Isso eu tô ligado. Mas... Nisso daí, a gente ganha nove vidas, né? Obviamente. E dois itens de guppy, velho. Isso. Por incrível que pare... Preça. É muito bom. Ah, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Burrice. Ai, pai. Na hora que eu consigo uma coisa boa, eu vou lá e estrago tudo. Parabéns, Radege. Tu é o gênio, velho. Tô obrigado por fazer isso. Ou eu ia morrer. Poison the Maze. Hum... Que coisa que não parece pra mais nada, galera. Vamos ver como é que vai ser esse boss, hein? E a chance, velho. Deu me dar bem. Hum... Tá diminuindo. Aqui, eu não vou conseguir um Devil Deal agora. Beleza. E vamos pegar esse aqui mesmo. Ah, agora a gente pode tomar que dano a gente quiser, velho. É garantido... Caiu um Devil Run, velho. Tia, você deve estar se perguntando. Como é que... Tu conseguiu um Devil Run, né? Se tu falou que é impossível conseguir um Devil Run... Se tu tomou dano... Tu tomar dano no boss, tá ligado? Tu perdeu totalmente o Devil Run, tá ligado? Se tu... Peraí, meu irmão, minha mãe aqui. Mas se acontecer, sabe? De tu tomar dano de um bicho normal, tá ligado? Tu não tem... Não perdeu 100% a chance de cair num Devil Run. Tu não vai entrar ali, velho. Tá bom com o golzinho aqui, olha a impressão minha. Ah, tá ali pra baixo. Não deu... Não pegou o Poison nele, velho. O que é que certou? Ah, Damage Reduction. Deixa eu ver o que vai acontecer. Não, não é esse. Então é um Breakable que faz isso. Ô, filho da puta. Ô, bombinha troll, é? Eu tenho uma chave, mas não tenho dinheiro 100%. Ah, desgraceiro. Eu esqueci que ele atiu de diagonal. Beleza. Beleza. Coim. Da onde o Pac-Man é aí mesmo. Vou pegar essa bateria aqui pra garantir. Aham. Beleza. Outra bateria aqui já. Respirar fundo, velho. Já pega isso. Ah, eu devia ter guardado. Não desaparece. Deixa eu ver, moleque. Sinop. Ótimo, velho. Não perdemos praticamente nada, velho. Beleza, beleza, beleza. Ah, nós podemos tentar. Temo quatro bombas. Talvez aparece o final. O Gantt aí. Temo. Beleza. Cara, eu posso entrar, mas aí eu vou tomar dano. Danado. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Perdeu só o coração normal ali. Acertar o timing, velho. Pra isso aqui, ó. Uma desgraça. Que isso aqui não é só segurar, tá ligado? Quer dizer, não é só segurar, né? Que quando segura, sai esse tiro indireto, né? Isso aqui tu tem que segurar por um tempo e soltar pra sair do tamanho certo. Ah, eu não lembro o que esse item faz aqui, cara. Beleza. Tomei o dano ainda, velho. Acima. Duas baterias. Queria ter gastado uma chave ali, mas já gastamos, né? E agora vale a pena entrar aqui dentro. Vamos ver. Um mais um boom. Vamos pegar esse aqui também. Vamos usar esse aqui pra ver o que dá de boom. Tá de boa. Deu grana. E nós vamos comprar aquela carta lá. Porque tem chance de ser uma coisa boa aí. Eu vim pro lado errado. Vamos lá. Eu não sei, tá? Se eu já vou estar de cara aqui no no boss na próxima ou uma sala de item, né, cara? Essa é a merda. É outro demon. Meu Deus. Tá louco, velho. É, já se deparamos direto aqui com a sala do boss. Então a nossa sala do item vai estar pra baixo, velho. E eu ótimo. Tá louco. Tá louco, velho. Começou a partida, vamos indicar o jogo do Pac-Man ali, né? Power Pills. É Power Pills, tá ligado? Só que Power Pills é a pílula, né? Oh, tô meio dunco. Olha só. HP, ótimo. Mas treco, vale a pena pegar esse amigo aqui. E já estamos com 15 de grana de novo. Não vi se a gente tá com chave, estamos sem chaves. Então isso aí pode ser um probleminha no decorrer da nossa viagem aí, né, cara? Agora dá pra atacar de longe eles, porque eles não vão vir até a gente. Esperar, né? Porque eu não sou tonto, né? Quer dizer, eu sou, mas não tanto assim, né, cara? Estamos no necrópolis agora. Já conseguimos a nossa chave. Nós entramos no arcade, vamos entrar no arcade. Nada de bom, cara. Um pede dinheiro, outro pede coração. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Baús dourados não é bom. Tá. A princípio então, né, cara? Não é pra esse lado. Meio óbvio, né? E eu muito menos por esse. É, então o nosso treco aí tá no... Peraí, olha só aqui, olha só que jogado. Incrível, né? Tomar esse dano aí que vai já matar muito desse bichinho aí que vão atrapalhar a gente. Boa desgraça. De boa, a gente pode vir pra esse lado de cá. Uh, aguentamos no peito e na coragem, né, velho? Esse aí já garante nossa entrada aqui. Ah, o grid, velho. Só morre, infeliz. Então é sem shopping pra nós aqui. É, toda hora que aparece esse bicho desgraçado aí, tá ligado, a gente perde. Pô, desgraça, eu vi o bicho chegando ali, achei que era inimigo. Tá, ah, nós podemos vir pra... Ah! Necropolis vai vir... Ah! Que desgraça. E toda hora que pega, faz que nem Zelda, cara. Aquela mão do Zelda Link of Past, tá ligado? Que joga o cara pro início da dungeon. É a mesma coisa. Entra aqui. Toxic Splash Damage. Eu acho que isso aqui não faz nada, velho. Não com essa build aqui. Ah! Podia ter usado o Power Peels com meio, velho. Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora! Nossa senhora! Liberamos um treco aqui, pegamos mais coração, que vai ser perdido obviamente. Beleza, Krampus Head não nos serve pra porcaria nenhuma. Joker. Vamos ignorar isso aqui então. Dá uma olhada o que eles tem aqui de bom. Laser Tech. Nossa, que lixo. Chegamos aqui. Primeira coisa. Isso, Guppy. Vamos virar Guppy. Nossa, mano. Agora bombou. Olha só a quantidade de mosca. Aqui não tem mais treco então a gente pode ir. Agora a gente voa também né, velho. Não tem necessidade daquilo aí. Ou nós podemos fazer pra ver como é que tá nosso dano. Agora é só chegar perto do bagulho. Vai ficar tudo bem. Beleza. Full Health. Lemon Party. É, não é o melhor item. É mais de pílula. Mas nós viramos Guppy, velho. Isso aí tá perfeito já. Agora é só ir esperar que a gente acha alguma coisa divertida aqui no caminho. Deixa eu, tô com oito bomba. Vou pegar uma bomba aqui. Só pra ver. Que eu ainda tenho aquele track que eu tenho que destruir algumas coisas pra ganhar um item fodão né, cara. Não é o item fodão tá ligado, mas é bom. Uma loja seria bom que daí eu poderia guardar essa desgraça aqui. Feed up. One makes you larger. Five pills. Ahn, vamos lá né, cara. Danado. Já tamo rico aqui pra garai. Nossa, eu vou ficar gigante se eu vou achar uma sença aí. Ahn, de boa. Que que a gente quer, cara? A gente quer ver se você acha um Shop aí, cara. É bom achar um Shop. Eu vou ficar bem gigante, vai ser bem fodido. Eu vou tomar todos os hits que dá ali pra tomar, tá ligado? Mas, vamo ver. Mais um Soul Hearts. Muito bom. Chave. Opa. Vamos desviar. Lemon Party. Hum. Não muito bom né, mas de boa. Explosive. Diabria. Esse aqui é Full Heart, que não vai conseguir usar. Beleza. Não dá nem tempo do bicho fazer alguma coisa, véi. A gente arrebenta ele. É estranho, não tem Shop, véi. Shop, se não me engano, era pra ter aqui. Eu queria guardar minha graninha, tá ligado? Vai dar nada. Pera aí. Eu acho que talvez aqui tenha um treco. Não. Só tem um de coração. No ajuda é muito, no. Vamo lá, matar um bichinho então, né cara. Matar um inimigo. Derra, morreu. Speed up. O que que tá errado? Não tem nada. Eu entrei reto aqui quando passei de nível. Tomada memória, jovem. Vamo lá então. Que difícil. Cara, ia ser extremamente fudido se eu não tivesse a... Aham. Vamos olhar. Escalar. . . . . . . . Eu não posso mais brincar com aquilo ali velho. Pode ser que ia dar um item bom, mas eu não posso mais me arrear naquele treco. Call of Fortune. Vou desgraça, pega aí. Eu posso abrir isso aqui ainda, mas é só para o bobagem. Beleza. Agora, olha a malandragem. Eu vou ativar o meu Power Pills e vou para cima, só isso. Eu acho que dá para enfrentar o chão. Fightin' Baby. The Moment. Bah! Esse The Moment Challenge ajuda para cacete, velho. E vamos começar. Destruição em massa aqui agora. Nós temos que dar um jeito de pegar a vida, que agora vai ser necessário. Pode ser. The Mage Up. Perfeito. Nada de interessante para nós. Beleza. Vamos indo, velho. Somos um gato gigante explodindo tudo aqui. Pô, tomei esse dano. Cacete. Coração para nós. Você tem que focar no coraçãozinho. Tete. Emperor. Isso aqui vai direto para o Imperador. Se eu estiver no caminho errado, eu vou usar. Beleza. É isso então, velho Tamo com o treco cheio Vamos lá Uhul moleque, muito bom Por algum motivo, cara, tá ficando muito alto o barulho Coitadinho do Isaac, velho E é isso, Blood Rites apareceu no alçapão Então é isso, obrigado mesmo pra todo mundo que assistiu Não esquece de curtir, dar seu like aí, né, cara Compartilhar aí nas redes sociais E clicar no sininho pra mais notificação, beleza? Até a próxima, abraço e falou